Bom dia, minhas lindas, bom dia, meus brilhantes. Perdão, perdão pelo sumiço, perdão é por desaparecer um pouco. Mas eu ontem fiz um shot, já pedindo desculpa pra vocês. É que vou falar novamente pra vocês. Gente, aqui no sul, a temperatura tá lá em cima. Pra vocês terem uma ideia, ó, terminei de tomar banho. Essa hora ali, ó, nove horas, é nove horas, trinta e um graus. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui o mar não tá pra peixe, tá? É pra tubarão mesmo, minha filha. Mas até quarta-feira, se Deus quiser, que hoje vai dar uma tempestade, que não sei o que. Mas eu não gosto dessas chuvinhas passageiras, porque aí levanta o calorão do solo. Aí sim, aí é que abafa tudo, aí o negócio não é fácil, né? Mas eu tenho visto, né? Assim, de vez em quando eu pego no celular, porque nem no celular, minha gente, eu tô pegando, sinceramente. Mas de vez em quando a gente dá uma repassada, né? Tem um rapaz lá de Rainha Isabel, que eu vou dizer pra vocês mais ou menos o que que aconteceu. Vocês lembram, né, que eu fiz uma campanha pra ONG, né? Tava cobrando 50 reais por uma divulgação e 100 reais por três divulgações, né? Graças a Deus, deu certo e foi muito bem ajudada. Inclusive, teve alguns brilhantes que mandou direto, Pix direto pra ONG, né? Porque eu botei o vídeo da ONG aqui e no vídeo aparecia o Pix. Tá. Daí depois, eu disse que ia fazer até o dia 20 de dezembro, né? Depois que terminou essa campanha, eu disse, bom, gente, agora eu vou fazer pra mim, né? Olha, tem muita gente que faz divulgação cobrando, né? E eu não vou dizer que eu não preciso, eu preciso. Todo dinheiro que entra é bem-vindo, principalmente do jeito que tá tudo, né? Então, daí teve um rapaz, que eu acho que é de Rainha Isabel, é dos arredores de Rainha Isabel. Eu sei que ele faz parte de um grupo de WhatsApp lá de Rainha. Esse rapaz, ele me adicionou no Instagram, né? Pra mim fazer divulgação do canal dele. Só que aí, todo dia ele me mandava vídeo e perguntando se eu não ia divulgar ele, divulgar ele, divulgar... Eu não divulguei, gente, porque eu disse que ia cobrar 50 reais por duas divulgações. Ele não se pronunciou em nada, eu não fiz. Porque vocês sabem que eu não preciso tá cobrando pra me fazer divulgação, porque, graças a Deus, eu tenho o meu lado, assim, o meu lado humano. Eu não preciso. Agora, esse rapaz aí foi diferente, porque ele tava insistindo. Só que, assim, ele no meu Instagram, ele era de manhã, de tarde, de noite, era meia-noite, era toda hora ali, sabe? Me cutucando, me cutucando. E eu não gosto que ninguém me pressione. Não gosto. Daí eu excluí ele, bloqueei ele do meu Instagram. Ele se revoltou, né? E aí foi lá no grupo de WhatsApp e disse que eu estava extorquindo. Talvez ele nem saiba o que é essa palavra extorquir. Porque extorquir é a mesma coisa dizer que a pessoa é ladrão, né? Se ele não sabe, é bom que ele saiba, né? Extorquir é o que muito bandido aí faz com família. Eu venho aqui. Tem a Sueli Freitas, tem a Sara Kelly, tem a Raia Almeida. Tem um monte de gente aí que cobra pra fazer divulgação. Que cobra. Eu não tô no meu... Eu tô no meu direito. Se eu quero fazer de graça, eu faço. Se eu quero cobrar, eu cobro. Paga quem quiser, né? Graças a Deus, eu tive muita gente e tenho muita gente que confia em mim e sabe que se eu fizer uma divulgação boa, uma divulgação legal, a pessoa vai. Agora, é aquilo que eu já falei também. Se os vídeos não é bom, ninguém fica. Ninguém fica. E aí, esse rapaz, né? Simplesmente pegou no meu pé. Aí, como, né? Como sempre tem aqueles micos de circo que gostam de aplaudir, tem uma criatura de Maceió, né? Até foi posto o apelido dela de Pelanca, né? E daí, essa criatura, ela não... Assim, ó, pra começar, ela passou 10 anos, 10 anos pra monetizar o canal. E só monetizou depois que foi a Rainha Isabel puxar o saco de muitos lá, conseguiu a tal das 4 mil horas. Conseguiu monetizar. Mas ela é o tipo da pessoa que ela quer ser muito elegante, muito fina, muito... Onde estão falando de Madu, ela tá ali, ó, aplaudindo, dizendo que tá rindo à toa. Ela é frustrada, essa pessoa. Inclusive, ela deixou um comentário no canal desse rapaz, dizendo que era pro rapaz sair do grupo, que são tudo pessoas sem almas, que são tudo pessoas fofoqueiras. Agora, se ela tá se metendo na fofoca, ela é o quê, né? Ela quer ser uma pessoa chique. Gente, aqui, ó, eu não dou uma pataca furada, porque a pessoa que quer ser o que não é, pra mim, é um zero à esquerda. É um zero à esquerda. Essa pessoa, ela é tão invejosa. Ela dizia, iuuh, Deus me livre de ter inveja desta mulher, porque tu é invejosa, Pelanca. Te orienta, te orienta, trabalha, trabalha pelo teu... Não faz vídeo de 30 minutos falando um monte de bosta que ninguém gosta. Que ninguém gosta. Olha as visualizações do teu. Só tem visualização quando tu mete o pau em mim. Porque tu já descobriu que Maduda avisou, né? Como esse outro aí também descobriu. Ele descobriu tanto que Maduda... Ele nunca na vida, gente, teve sem visualização. Primeiro vídeo que ele fez pra mim, os micos de circo, foram lá aplaudir. Ele teve mais de mil visualizações, mais de mil. Esta outra Pelanca aí, os únicos vídeos que ela tem muita visualização é falando de Madu. E outras aí também, outras aí também. É falar de Madu é ter visu, é ter visita. Então fale, fale. Se vocês acham que eu... Porque assim, ó, falam muito de Sara Kelly. Como eu já disse aqui, Sara Kelly tem um milhão de escritos. Metem a boca, até eu já meti na Rúbia. A Rúbia tem um milhão de escritos, né? Se falam, ai, o medo, então é na boca de todo mundo. Se falam dessa gente que é grande, que tem um canal grande, por que não falar de Madu, né? Então eu tô me sentindo tão famosa, tão grande quanto elas. E eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Agora eu só quero dizer uma coisa pra esse rapaz lá de rainha. Que existe sim. Eu faço fofoca. Ai, porque você fala do pessoal de rainha. Quando é que eu falei aqui que é ladrão, que são ladrão, que são safado, que são sem vergonha, que são... Tem muita gente caloteiro sim. Tem. Tem caloteiro sim. Aí eu fiz um vídeo, gente, né? Porque o prefeito lá de Bom Conselho autorizou uma festa hoje, dia 23, né? Lá no cantinho do labirinto, né? No cantinho do labirinto. Rainha Isabel tá minada de gripe. Essa gripe aí que tá tirando vida de muita gente. Aí eu fiz um vídeo apelando, falando pro prefeito, porque ele autorizou, autorizou o tumulto, né? Mas hoje, ainda hoje, faz 14 horas que o Paulo, do Rainha Isabel, em desenvolvimento, postou um vídeo. Aí eu compartilhei lá nos grupos, compartilhei o Paulo com a sogra, com a esposa, com a família, no hospital lá em Bom Conselho. Ele falou, ele mora lá, ele é cidadão de Rainha Isabel, uma cidade com mais de 12 mil habitantes. Posto de saúde lá, sábado e domingo, não tem, não tem nenhum médico. Ele disse que tem uma ambulância, sei lá, sucateada, que se alguém precisar também, é difícil a bicha funcionar. Quem tiver pra morrer, tem que ter dinheiro, 150, 200 reais, pra pagar um carro pra ir pra Bom Conselho. Aí, Madu, quando fala, este rapaz aí, que eu acho que esse rapaz é um rapaz meio doente, até já me falaram que eu não dei muita importância, porque ele é um rapaz doente. É doente, vai se tratar. Ele apoia, ele tá apoiando, esse rapaz, ele tá apoiando essa festa, essa aglomeração. Olha que tem gente lá, vou dar um exemplo aqui, faz três dias que o William Oliveira não consegue postar vídeo. O William Oliveira, além de ter bronquite asmática, ele tá com essa gripe. A avózinha dele teve que ir lá pra casa dela, lá em Rainha, pra ela não ter que pegar essa gripe. Vocês estão achando que é Melzina Chupeta? Aí, quando eu venho falar, quando eu venho apelar pro prefeito de Bom Conselho, aí vem uma criatura que, sem noção, sem noção, é porque ainda o sapato ainda não apertou no pé dessa criatura. Porque na hora que ele pegar essa gripe, a mãe, o pai, ou seja lá quem for da família dele, e não passar bem, não ter um médico pra atender, aí ele vai sentir no bolso. Vai sentir no bolso. Assim como muita gente dentro de Rainha Isabel tá sentindo. Aí eu venho aqui cobrar do prefeito, né, o posto de saúde, ambulância, né, saúde, saúde pro pessoal, né. O próprio Paulo aqui disse que um hospital lá de Bom Conselho faz três anos que tá em reforma. Uma reforma que era pra ter sido feito em seis meses. E ainda não foi concluído, ainda não foi concluído. Madu fala, aí esse rapaz, né, né, esse rapaz, né, diz que eu quero ser vereadora de, 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 se eu fosse aí eu ia sim me candidatar e ia sim fazer muita coisa diferente. Ia sim, ia sim, ia sim. Você não conhece a peça, meu filho, você não conhece a peça. Agora eu já tô, né, dobrando o capo da boa esperança, nem daí eu sou. E outra coisa, quando eu venho falar, é, fala mal, ai, porque fala mal do pessoal de Rainha, eu não falo mal não. Quando caga fora do pinico, eu falo mesmo. E tem mais, eu não trago mentira aqui, não vou passar mão na cabeça de ninguém pra agradar fulano, cicrano ou beltrano. Cagou fora do pinico, eu tô falando mesmo. E tem mais, vai vir uma bomba aí, tô só esperando uma amiga minha dizer assim, ó, Madu tá aqui, me dá a chave pra me abrir a porta aqui, ó, vou escancarar, não quero nem saber. Ah, porque tu vai ser processada. Processe, procese e prove que eu não estou mentindo. Porque pra pessoa processar uma, tem que provar que é mentira. Que é mentira. Primeira coisa, primeira coisa que tem que provar é que o que Madu fala ou que outra pessoa... É mentira. É mentira. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não. E essas duas aí que estão fazendo essa festa, essa aglomeração, sabe quando é que elas vão se aquietar? Na hora, na hora que a água bater na bunda, na hora que aconteceu uma coisa pior na família delas, por causa dessas aglomerações. Estão se achando a rainha do pedaço, estão se achando a rainha do... A dona lá do labirinto, eu acho, só porque foi lá ser feirante em São Paulo, está construindo aquilo ali a trancos e barrancos. Porque eu estou sabendo de coisas, eu estou sabendo de coisas, inclusive de empréstimos, né, de mamãe. Estou sabendo, estou sabendo. Aí vem querer dar uma de artista, querer ser a bam, bam, bam. Para mim, não. Para mim, não. Para mim, não. Tem que aqui, ó... É cada coisa, é cada um, é cada um que merece até 10. Porque eu vou te dizer aqui uma coisa, a pessoa que não tem respeito pelo próximo, não tem respeito por si mesmo. Não tem, gente. Não tem. E eu tenho visto cada coisa, cada coisa, assim, que se eu for contar tudo, eu vou passar, assim, ó, o dia inteirinho fazendo um vídeo e vocês nem vão ver tudo porque vocês vão se cansar. Vocês vão se cansar. Agora, tem essa criatura que mora em Maceió, que ela sempre adora, adora ser contra o que Madu fala, mas nunca foi capaz de abrir um vídeo clamando o prefeito de Bom Conselho para olhar para o Rainha Isabel. Nunca foi de abrir um vídeo para pedir o seu Arnaldo Colatino para continuar ajudando. O seu Arnaldo Colatino, ele começou, ele estava lá embaixo, 10 mil inscritos. Aí começou a levar fruto, a levar isso para a periferia, para angariar escrito. Aí depois começou com o Pix, era dinheiro vindo, dinheiro vindo, dinheiro vindo. Aí quando todo mundo viu que o negócio dele era dinheiro, ele parou, o canal cresceu e ele não ajudou mais ninguém. Cadê que nunca mais? Ele estava carregando até em carro de boi. Porque teve uma vez aqui que eu cheguei e disse, se vocês, meus brilhantes, têm boa memória, vocês vão lembrar que eu disse que ele era uma pessoa que merecia um carro, porque ele pegava um carro de boi emprestado lá no sei de quem, enchia de fruta, ele e o paixão, ia deixar lá na periferia para as pessoas pobres. Cadê? Nunca mais. Nunca mais. Aí ele comprou um carro para o filho, comprou um carro para o filho, que o filho botou aqueles paredão, umas rodas de liga leve, e ele, né? E ele vai para a igreja, é muito católico, e vai bater tambor lá dentro da igreja, mas por que não faz uma campanha para o prefeito arrumar o posto de saúde? Por quê? Tem medo? Tem medo das autoridades? A família Colatino podia muito bem, a família de Colatino é uma família de renome, eles podiam muito bem, sim, se reunir, abrir uma sindicância e ir lá no prefeito. Daqui a pouco tem eleição para prefeito, para vereador, aí aqueles que não fazem nada para a rainha Isabel, estão lá se candidatando, se candidatando, querendo ganhar mole do governo, querendo passar a mãozinha, né? E é isso aí. E moral? Cadê a moral? Então, a família Colatino, vocês que têm um nome, um sobrenome de renome, que são muito conhecidos, façam sim uma sindicância, peçam, peçam para o prefeito, façam uma... assim como foram lá no gabinete do prefeito, pedir autorização para fazer festa, e o prefeito autorizou, façam uma reunião com o prefeito, pedindo de imediato o posto de saúde de rainha Isabel, uma ambulância nova para a rainha Isabel, uniforme das crianças, a merenda escolada, cadê a merenda escolar que o governo manda? Cadê que não chega em rainha Isabel? O uniforme que o governo dá dinheiro para os uniformes, cadê as crianças? Os pais tiram da boca para comprar o uniforme. Tem muita criança que vai arrastando chinelo porque não tem um tostão para comprar um tênis. E um monte de família. Farmácia popular. Por que não abre uma farmácia popular, já que o governo distribui tanto remédio de graça? Porque aquelas famílias de mais baixa renda não têm condição de comprar nem o que comer, quanto mais remédio. Então é isso aí. Se eu estou errada ou seu Mikael, me corrija, me corrija. Você quer ganhar escrito, visualização, na escada de Madu. Está aqui. Estou falando o seu nome. Estou falando o seu nome porque Madu isso, porque Madu aquilo. E aí gostou porque ganhou. Mas tem um monte de gente já saindo do canal dele porque está vendo que ele é contra, que ele é a favor que as pessoas façam a aglomeração. Deixa mandar uma pessoa da tua família pegar essa gripe ou essa outra coisa aí, precisar de um médico e vocês não terem para onde correr. precisar de uma ambulância e não ter para quem pedir. Tem que ter dinheiro no bolsinho para ir até Bom Conselho pagando. É isso aí. Dá uma olhadinha no canal Rainha Isabel em Desenvolvimento. Paulinho está mostrando a realidade. Paulinho está mostrando a realidade. Parabéns, Paulo, do Rainha Isabel em Desenvolvimento. Agora eu quero ver gente lá de Maceió fazer comentário contra o que você falou. Quero ver ou te chamar de vereador. Mas eu tenho fé em Deus, viu, Paulo? Que tu ainda vai ser. E eu tenho fé em Deus que tu vai fazer aí coisas muito boas pelo pessoal de Rainha Isabel. Gente, é isso aí. Não sei se eu vou fazer outro vídeo hoje porque está muito quente. Me desculpe, eu não tenho aparecido dois dias. Mas é... Eu fico assim apavorada com esse calorão. Assim, eu tenho um pavor de calor, minha gente. Tá bom? Um beijo para vocês. Um bom domingo. E fui. Não sei nem o que eu vou almoçar hoje. Sério. Talvez até uma batida de banana. Seja lá o que for. Beijo, minha gente. Fui. Tchau.